Fala aí galera, beleza? Eu sou Iria da Luz e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje a pedido de alguns inscritos, resolvi fazer o Top 10 de Raps da Cidade de Lages, parte 2. Como eu já tinha falado em outro vídeo, Serra Catarinense não é movida só a música gaúcha, pelo fato de ter as origens do Rio Grande do Sul e de muitos gaúchos que tem lá. Serra Gaúcha também é movida a rap, rap de Lages, rap nacional, rap catarinense ou rap serrano. Vamos lá, curta as músicas que os mal não andam pra caralho. Vai lá, curte o Top 10. E em décimo lugar, Viva Noz, Distrito do Rap, KLD. E não brinca na voz, um viva pra nós, um viva pra nós. Pra quem curte o bom som e tá junto pra somar, aí é nóis que tá, aí é nóis que tá. Não vim pra fazer peso na partida. E em nono lugar, esses caras que já tiveram no outro vídeo, no parte 1, Mente Colossal com Chuva Ácida. Em oitavo lugar, Distrito do Rap, com a parceria na Argentina de Buenos Aires, a Lages. Eu vou vivendo e aprendendo, é assim que eu sigo. Nessa vida, minha missão, é colecionar amigos. Vou vivendo e aprendendo, é assim que eu sigo. Nessa vida, minha missão, é colecionar amigos. E em sétimo lugar, CK Soji e Mente Colossal, na rua é respeito. Vai lá, curte esse rapzinho massa aí, mano. E na sexta posição, Distrito do Rap e Rapgrafia. Esses caras manjam pra caralho. Curte aí a musiquinha, aonde vai chegar. Dando sequência aqui ao nosso quinto lugar, Spectre, com a música O Que Te Move. Música 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 Desconstrução, sem mentira, sem engano Apenas fluxo, mercuris, realidade gera ódio Ouvidos, sucursos, desmentalidade vitolada Que se vê por essas trilhas de merda e pelo seu rosto E pouco importa a sua pinta, conheço bem a sina Do pouco caso, o avanço é um problema Pusco pela saco, preciso de afeto pra receber o calor Onde a frieza dominou, não existe mais beija-flor E agora na nossa quarta posição Mente Colossal, o Part Gads Com a música top Friaca Bom, abrindo a nossa lista do terceiro Lugar aqui, SK Soul G Bom na fé, musiquinha muito massa Mesmo, musiquinha que eu curti pra caralho Eu vou com fé na caminhada Vejo meus camarada, dando rolê Que nas alhas, perto da parte em cima São lives, vida louca Uns de boné, outros de capuz de troca Tudo largadão no vestido Marroqueiro, os gomes de vinho Eu rimando o dia inteiro Se passar os velhos e acha que eu sou suspeito Eles tão batendo mais Então galera, chegando na nossa vice-colocação Ou segunda posição Spectre Com a música Ruptura Parte M Silva Música que é muito massa Muito da hora Podia ficar em primeiro lugar Mas ficou em segundo Por algum motivo Porque a primeiro lugar Pode ser muito melhor que essa Mas essa não deixa de ser boa Curte aí, mano Confere a métrica E analisa Traçada poética Bordando o quadro da Mona Lisa Bebido cálice Do ele encher da vida Vou dar problema Pra essa juventude Qual contar de física A mão que te apoia Mesma que não quer que brilhe Tirando casca De chiquinha Escarpa em Alphaville Numa guerra espiritual E quantos querem ficar só na vitrine Também mais demônios Do que John Constantine Chegando na nossa primeira posição Os caras que já tiveram Música no vídeo Parte 1 E agora no vídeo Parte 2 Distrito do Rap Minha versão da história Essa música é muito massa, mano Curte aí E deixa lá nos comentários Se você curtiu Ou se você conhece Os caras aí de lá Certamente vocês que andam por aí Devem conhecer os caras Os caras manjam E mandam muito bem São gente boa Eu nunca gostei da escola Eu só gostava das meninas Eu gosto de estudar Mas não o que eles ensinam Se não fosse o rap Eu tava iludido Não foi no colégio Que ganhei Senso crítico Sei que é importante saber Regra de três Mas é mais eletrizante Fazer sexta de três Incomodava na sala Ia pra diretoria Nós incomoda na rua E para na delegacia O pique do estiflé Sociedade beta Odeio PPT I love o pepeco O Brasil tá tipo aquelas mulher Zica E quanto mais se maquia Pior fica É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já Deixe no comentário Dá like Curta, comente, compartilhe E faça se você quiser com esse vídeo Mas curta os rap dos caras lá Valeu Tchau 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 Tchau